Olá, tudo bem com você? Boa tarde, SBT e você está no ar. A semana foi mais curta, sexta-feira chegou muito mais rapidinho, né gente? E me conta uma coisa, você aí na sua casa ou no seu trabalho, tomou café da manhã hoje? Você toma café da manhã todo dia? Às vezes o trânsito, a hora para chegar no trabalho, a vontade de ficar na cama mais um pouquinho, a indisposição, são muitos os obstáculos que podem nos separar da mesa no café da manhã, não é verdade? Mas enquanto muita gente não dá importância para esse momento do dia, os especialistas reforçam que a alimentação adequada ao amanhecer influencia a saúde num todo, gente, a disposição e até a relação com os quilinhos a mais que tanto incomodam a gente, viu? E é isso que a gente vai te explicar hoje no SBT e você. Mas antes, como toda sexta-feira, quem é que está aqui no estúdio? Quem é que está aqui no estúdio para bater papo comigo? É ela, a Cida Caram. Tudo bom, minha amiga? Tudo e você, amiga? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus, semana curtinha, né? Foi, eu gosto. Gostosinha, né? Ah, atrapalha um pouco, né Cida? Três feriados assim na sequência, é gostoso, quem é que não gosta mais, né? Eu acho que para mim acumula serviço. Eu também acho. Nossa, eu gosto. Aí eu fico confundindo os dias, penso que é terça, é quarta já, e aí já vai, né? Mas tudo bem, graças a Deus. E você, tudo certo? Tudo ótimo, tudo ótimo. E aí vocês aí, meus queridos? Todo mundo te esperando. Pois é, e as novidades estão sempre aqui, né? Graças a Deus. Conte-me tudo, não me esconda nada. O pianista argentino, que é o Tomás, olha o nome dele, Ascarat. Ascarat. É, ele faz a sua primeira apresentação no Brasil e aqui, e o Preto. Olha lá, Ascarat. É, no dia 12 de maio, agora semana que vem, no Teatro Municipal Humberto Sinibal de Filho, Neto, aliás, Humberto Sinibal de Neto, já tô pondo no filho. Coitado. É. E no dia seguinte, depois da apresentação aqui, ele vai pra Votoporanga. Se apresenta lá, no Centro de Convenções Nelson Camargo. Certo. Quem já conhece o artista, faz assim os mais rasgados elogios. Eu não conheço, mas tá. E a festa do bacana. A festa do bacana, você já ouviu falar desse evento? Já, já, você me falou uma vez. Então, mas esse evento é muito bacana. E ele vai acontecer no dia 3 de junho. Então, eles contratam vários DJs, que são DJs que frequentam as altas rodas de capitais famosas, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, eles vêm aqui pra arrasar. Bom, e aquela dupla, Fiduma e Jeca, que é uma dupla de Rio Preto, eles vão se apresentar, a dupla vai se apresentar no dia 12 de maio, lá no Avenida Night Club, em Monte Aprazível. Eu quero até enfocar mais uma vez, que eu morei 10 anos na cidade de Monte Aprazível. Meu marido era gerente do Banco do Brasil lá. Adoro aquela cidade, adoro os Monte Aprazívelenses. E eu vou aproveitar também e mandar um abraço pra todos. Eu sei que eles assistem o programa. Exatamente. Muita, muita sim. E o José Neto e Cristiano, eles vão se apresentar este final de semana no rodeio de Valentim Gentil. Aliás, eu tô sentindo uma coisa. Eles ficam famosos, depois mudam de Rio Preto. Agora estão lá em Goiânia. Por que será, né? Morando em Goiânia. Olha lá. Ah, acho que é porque Goiânia... Tem muito, né? Tem muito artista que ficou famoso, então eles estão se mandando pra lá. Eu fiquei chateada por isso. Mas depois eles voltam. Porque um dia, quando eles lançaram o primeiro CD, eu fui lá pra gravar e eles falaram assim, você vai ser a nossa madrinha. Poxa, que legal. Isso eu nunca esqueci, sabe? E hoje eles estão super famosos e a gente fica muito feliz. Mas você ainda vai encontrar com eles, né? Você vai lembrar. É, vou. Eu encontro de vez em quando aqui, quando eles apresentam o Rio Preto. E vai acontecer também, amanhã, chama-se Acostelada Boralá. Oba! É. Então, vai ser lá no Viva Águas Claras, né? Com o DJ Glauber e Vito Garcês, que serão as atrações. Esse evento, há uns tempos atrás, quando aconteceu, acho que o primeiro, foi uma delícia. E além da delícia que é servida, é um evento que já tá ficando conhecido. Então, costelada. Delícia, né? Deve ser muito gostoso, hein? Bom. Deve reunir bastante gente. E o grande show que tá sendo aguardado pro dia 13 de maio é o Roupa Nova, né? Êêêê! Roupa Nova, você vai lá ver? Será que esse vai, Cida? Tem que ir, né? Ah, não, não. Tem que ir, né? Porque, olha, esse evento, eu acredito que seja um dos que mais foi divulgado em São José Dupr. Exatamente. Não, esse vai, esse vai. Nas redes sociais, tudo quanto é lugar, você vê. E vai ser lá no centro de eventos para homenagear as mães. Que legal. Aliás, o dia das mães tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Já pediu o seu presente? Eu já, vou ter que pedir, né? Você sabe o que eu pedi pro meu marido? Eu falei pra ele que eu queria um presente dia das mães. Sabe o que ele me respondeu? Eu tenho uma notícia chata pra te dar, Cida. Eu falei, o que que é? Minha mãe já morreu. Ai, meu Deus do céu. Olha que coisa chata. Acabei, acho que não vou levar. Mas meus filhos, acho que você me dá, né? Ah, com certeza, né? Eu acho. Com certeza. E amanhã também nós teremos lá em Olímpia um show. com o Felipe Araújo no Royal Termas. E o ingresso será com renda para o Fundo Social. Boa. É. Você conhece esse hotel? Qual? Esse hotel que é o Royal Termas. Não, não. Royal Termas não. É, diz que ele é ótimo. Eu conheci recentemente os proprietários. Eu não conheci o hotel, mas diz que é muito bom. A gente podia passar um final de semana lá de repente, né? Vamos, vamos marcar. A gente vai lá no Termas. Que delícia, né? Precisa passar um fim de semana lá. É. Delícia. Mas, ô, 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 Miriam, vamos mostrar as fotos? Vamos lá, bora. Gente bonita na telinha. Mais bonita que a gente. Aí está o Fabiano Rezac. Olá, com a família dele. O Fabiano é um arquiteto, é o arquiteto de Neymar. Sim, famoso. Ele com a mulher Tânia. Ele recebeu, pelo acho que 11º ano consecutivo, o prêmio Top of Mind. Opa. Não, ele se autopromove, promove, promove para os outros. Sim, sim. Ele é o máximo. Trabalha, trabalha, trabalha. E aí, está junto com a família, com a Tânia. Parabéns. Que também é decoradora de ambientes. Ela também é uma graça. Tudo que fazem é muito bem feito. Show. Então, bora. Está aí. Essa daí é Vanessa Fumagalli. Ela tem uma clínica de estética que também faturou o primeiro lugar. Está junto com seu marido, Vanderlei. Faturou o primeiro lugar como clínica de estética. Parabéns também. Aliás, eu estou precisando ficar lá internada um pouco, para ver se eu me recupero. Ih, que nada, Cida. Você está ótima. Ok. Pode passar. Aí também está essa menina. Ela é gerente do Hotel Nacional Plaza In. A Ana Lúcia é uma graça de pessoa. E o hotel também, hoje, ampliou. Está maravilhoso. Ela está aí junto com seu marido. É uma graça de pessoa essa moça. Muito legal. Muito bom. Aí está a minha neta, Bárbara. Ê, linda. Beijo, Bárbara. É, a Bárbara, graças a Deus, está aí com o programa VIP, está sobressaindo. Já começando a nadar sozinha. Que bom. Porque eu não sou eterna, não é? Ê. Então, ela tem que se virar. Ela é linda. Ela é linda. É um beijo. Um super futuro pela frente. E essa daí é Dorinha Cabreira Mano. É uma das mulheres mais queridas de São José do Rio Preto. Minha amiga, ela fez uma festa de 80 anos. Você não disse que essa mulher tem 80 anos. 80 anos? É. Acida. E ela é mãe do ex-ministro de Agricultura, que é o doutor Antônio Cabreira Mano Filho. Ela, a festa dela foi maravilhosa lá no Quinto do Golf. Nossa. É, foi um show a festa. E eu fiquei muito feliz porque eu acredito que eu era, acho que, uma das únicas colunistas de São José do Rio Preto presente no evento. Nossa, mas eu quero chegar nos 80 anos assim. Eu falei pra ela, eu falei que me passe essa fórmula. Que isso. Você já viu o corpo dela. Que mulher elegante. Você já viu o corpo dessa mulher. Parabéns, Dorinha. Tá aí, esse moço é o dono aí da Agromonte, é o Eloy. E ele tá aí junto com a sua esposa. É um casal super querido meu. É. E ele também estava presente na festa. Então, a festa, assim, pessoas que eu não vi há muito tempo estavam lá. E se divertiram a besta, porque a festa foi realmente pra marcar a época. Linda a festa. E aí, tá o casamento, que essa menina, ela é Gusson, junto com a Carolina, com o seu marido Rodrigo. A festa foi lá no Vila Conte. O Fabiano, que é o arquiteto, ele foi responsável pela decoração da igreja. Que a igreja foi lá em Chimite, o casamento, a cerimônia religiosa. Olha lá. E depois a recepção foi no Vila Conte. Mas pensa também numa decoração maravilhosa. Quero aproveitar, mandar um beijo pros noivos e também para o Fabiano, que foi um dos primeiros eventos que ele assinou a decoração e deu um show. Que bom. É. Gostoso. Ele é uma graça. E já tem fãs nossos aqui mandando beijinhos. Ai, graças a Deus. Elisa Idonizete de Guararapes, beijos pra vocês. A Nicole de Aracatuba, te assisto sempre, Mira. Beijo. Beijo pra vocês. E olha, bom dia, Mira. Um abraço pra Cida Caram, sou fã das duas. Ai, que bonitinho. É a Dalsira de Guararapes. Ai, que bonitinho. Um beijo pra Dalsira aí. Adoro Guararapes, adoro. Faz tempo que eu não vou lá. Obrigada, obrigada. Gostoso. Então, mas o Biquini Cavadão. O Biquini Cavadão, aquela banda, ela se apresenta no dia 13 de maio, quer dizer que é a semana que vem, lá em Aracatuba. Opa. No Vivere Eventos. Opa. É. Uma boa pra você. Muito boa. Muito boa. Vai pra você com o Barreto lá. Opa, vamos. Não é? Biquini Cavadão é ótimo. E o Frejato estará se apresentando no Clube Montilíbrio, também em homenagem ao Dia das Mães. Legal também. Também no dia 13 de maio. E você conhece o show dele? Uhum, já fui, mas faz tempo já. E agora, antes de ontem, foi lançada também a exposição de mães da Heloísa Matos, lá no Rio Preto Shopping. E dia 10, a Sinara de Mela Scandiuzzi. Ela inaugura a dela lá no Shopping Guatemi, também homenageando várias mães. Tem até outdoor dela na rua. Achei muito legal a iniciativa dela. E ontem também teve um evento beneficente lá no Dama 1, na residência da Rosa e Tomé, que foi com renda pra Casa da Fraternidade. Diz que foi um show. Eu não pude comparecer porque ontem eu recebi mais uma homenagem. Eu tava... Sabe o que eu tava comentando? Tá demais, hein? Eu acho que eu tô perto pra morrer, porque não é possível. São muitas homenagens que eu tô recebendo. Tá louco, bate nessa boca, mulher. Então, mas ontem a Ângela Ross, que é colunista de Mirassol, me prestou uma homenagem como colunista de destaque. Você merece tudo isso, você sabe disso. Então, a semana passada eu recebi lá no Top of Mind. Vai faltar parede na sua casa. Exatamente. E nós não podemos esquecer que dia 12 vai estar aí quem? Matheus Ceará. Ei, vamos dar bastante risada. Matheus Ceará. Olha, nós já tivemos a oportunidade de assistir. É isso aí. Há muito tempo eu não vi um show de humorista que eu desse tanta risada. A gente viu junto, né, Cida? Nossa, foi uma maravilha. E agora ele vai estar lá no Teatro Paulo Moura. Gente, é imperdível. Imperdível mesmo, imperdível. Eu fiquei com dor aqui, ó, o dia que eu assisti. Eu fazia assim, ó, porque eu não aguentava mais dar risada. Pois é. E a banda musical Mercado de Peixe, que eu nem conhecia essa banda. Você já ouviu falar? Não. Então, ela se apresenta amanhã aqui na praça Rui Barbosa, aqui no centro da cidade. E vai acontecer também de 7 a 11 de maio, em Olímpia, o trigésimo encontro da Felizidade, que não é a minha idade. Eu sou bem mais jovem, né? Lógico, lógico. E esse encontro terá como tema Laços e Abraços. Gostei do tema. Muito bom, bonito, gostei também. E no dia 27 de maio, vai acontecer a 19ª Noite Italiana, em prol do alarme, aqui de São José do Rio Preto. Show. Então, esse evento é tradicional, o Pau Vestaques é o 19º. E a gente está aí, sempre divulgando os eventos. E eu gostaria de, mais uma vez, reforçar, aqui para toda a região, você é onde atinge o SBT interior, o programa SBT e você, mandem para a gente os eventos, para a gente divulgar aqui. Não é verdade? Porque a audiência, felizmente, é grande, que eu sei que é, e eu acho que as pessoas ficam bem informadas. Não é isso mesmo? Então, acho que por hoje é só. Então, eu vou ali fazer um merchanzinho do Saúde Cap, e já volto para dar um beijo em você. Porque tem café da manhã. Opa, daqui a pouco a gente vai falar de café da manhã. Eu quero saber, você tomou café da manhã, Orcida? Já tomei. Bom, então está certinho. Aliás, é a primeira coisa que eu faço, viu? É, né? Não dá para levantar, assim, pelo menos um cafezinho preto, né, gente? É bom demais. Então, café eu não gosto. Bom, Saúde Cap está aqui chegando, e ó, tá, o sorteio está aí. Domingo, gente, muitos prêmios para você. Primeiro deles, R$6.000, o segundo, o Onix Hat Joy, o terceiro, o novo HB20, no quarto e grande prêmio, o Civic Geração 10, carrão para você. Tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de R$1.000,00 para cada ganhador. E o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no próximo domingo, dia 7, às 10 horas da manhã. Para concorrer, você já sabe, é só comprar o certificado de contribuição, que custa R$10,00, e você estará ajudando o Hospital do Câncer de Barretos. Então, atenção, São José do Rio Preto e toda a região, quatro grandes prêmios, mais os giros da sorte. Compre já o seu certificado, no valor de R$10,00, faça o bem, concorra aos prêmios, e eu estou torcendo por você, juntinho com o Saúde Cato, e aproveite. Cida, obrigada, querida, mais uma sexta-feira que se foi, um excelente final de semana para você. Eu que agradeço. Fica com Deus. Então, até semana que vem. Até semana que vem. E um beijo para todos. É isso, e você continua comigo, que daqui a pouco o assunto é café da manhã, não sai daí. Vivo de São José do Rio Preto, e olha que bacana, gente. Essa semana, eu fui até Jales, para conhecer o edifício Murano. Em dezembro, ele fica prontinho para você se mudar. Veja só. E o apartamento decorado ficou uma graça, bem aqui no centro de Jales, viu? Você vai poder fazer tudo a pé, se você quiser. A arquitetura é moderna, a fachada vai ficar incrível. O terreno aqui tem mais de 1.500 metros. E as obras estão super aceleradas. Você vai poder se mudar em dezembro de 2017. E área de lazer não vai faltar por aqui, viu? Quadra poliesportiva, área gourmet, churrasqueira, salão de festas. Tem também a portaria remota. Muito mais segurança, privacidade, e também redução de custos na hora do condomínio. Agora vamos conhecer as plantas. Tem a de 76 metros quadrados, muito bem distribuída, que eu tenho certeza que você vai adorar. E agora as coberturas, com 152 metros quadrados. E lembrando que todos os apartamentos aqui tem sacada pra você. E duas, três ou quatro vagas de garagem. Então aproveite. Agora e se eu te contar que todo esse financiamento você vai fazer com a segurança da Caixa Econômica Federal? Então, tá esperando o quê? Faça como eu, venha visitar o apartamento decorado. Aqui em Jales é o edifício Murano. Tá esperando por você. Já pensou? Apartamento novo em dezembro de 2017. Não dá pra perder, né? Não dá pra perder mesmo. Seja pra você morar ou seja pra fazer um belo investimento, faz o seguinte, vai lá, faça como eu e visite o edifício decorado do edifício Murano, que fica bem no centro de Jales, na rua 17, esquina com a rua 6, uma ótima localização. Pra mais informações, é só você acessar o site bandiempreendimentos.com.br, tudo junto. Ou ligue nos dois telefones 17 3621 2661 ou 17 99741 2807. Aproveite, aproveite, oportunidade única. Bem no centro de Jales, difícil acontecer de novo, hein? Então, corre lá. E agora é hora de mostrar o meu look pra você. Todo mundo pergunta, mira, que calça é essa? Gostou? Animal Print, última moda. É da Leris, confecção própria. Veste do 38 ao 50. A blusa também linda, ó, com esse detalhe na manga aqui, vou mostrar pra você. Gostou? Então, faz o seguinte, vai lá, entra nas redes sociais da Leris ou então dê uma ligadinha no telefone que você tá vendo aqui embaixo, que eles vão te informar onde tem uma Leris aí na sua cidade. Combinado? Então, aproveite. E agora eu vou bater um papo com a doutora Ana Valéria Ramírez, ela é nutróloga e já tá aqui comigo me esperando pra falar do café da manhã. Tudo bom, doutora? Seja muito bem-vinda ao SBT e você, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu já conversei com o Marcelo Casagrande na entradinha que eu faço no jornal, já conversei com todo mundo aqui no estúdio sobre o café da manhã, a importância do café da manhã no dia a dia da gente, mas por um motivo, por outro, por uma preguicinha, por um soninho. Ai, muita gente não toma o café da manhã adequadamente, né, doutora? Isso é comum no consultório mesmo? O brasileiro não tem o hábito de dar o seu tempo ali pro café da manhã, colocar o relógio pra despertar um pouco mais cedo? Sim, isso é muito comum. As pessoas, a maior reclamação é que não tem tempo. Ah, eu já acordo muito em cima da hora, então a primeira dica é fazer a sua melhor organização. Assim você consegue ter o seu café da manhã, bem montado, afinal de contas ele é a sua primeira refeição. que nele nós temos de 20% a 25% das calorias do dia. E é muito importante, então, essa primeira refeição, que ela seja feita. Ela é a refeição mais importante do dia? A gente pode considerar, sim, tem até aquela brincadeira, né, que eles falam que a gente tem que ter o café da manhã como um rei, né, e jantar como um mendigo, né, eles fazem essa brincadeira. Isso é verdade, doutora? É, isso é verdade, sim. Até mesmo porque quando nós estamos dormindo, o corpo não para de trabalhar e tem todo um processo hormonal ocorrendo. E o nosso corpo está esperando essa primeira refeição, que para a gente manter o metabolismo bom, continuar a nossa queima de calorias, o nosso organismo funcionar bem, conseguir um bom emagrecimento, ou até mesmo manter o peso, é muito importante, a refeição mais importante, sim. Agora, tem um outro hábito, né, do brasileiro, é qual? Pãozinho na chapa, com a manteiguinha e o café preto, né? Ou então, às vezes, só o café preto, para dar uma enganada, eu falo até por mim mesmo, como eu disse aqui, às vezes não dá tempo da gente tomar um belo de um café da manhã, mas o cafezinho preto não pode faltar. Parece que antes dele a gente não acordou para começar bem o dia, né? Um hábito também, às vezes, negativo, né? Porque só o café, ele purinho, também não faz bem, né? Mas como que a gente faz, então, doutora, para começar a impor esse hábito saudável para o organismo? A acordar mais cedo, a realmente ir para a cozinha e começar a preparar um café da manhã, nem que seja um pouquinho mais elaborado? Sim. Criar novos hábitos, né? Isso, criar novos hábitos. Eu falo que você deve ter uma disciplina do seu horário, até mesmo para você cumprir todas as suas tarefas do dia. Para facilitar, eu até dou a dica de arrumar a sua mesa no dia anterior, que aí você já tem aí um tempinho que você já ganhou, a mesa já está posta. Ali você pode pegar uma fatia de pão integral, que está fácil, um pedaço de queijo branco, enfim, tudo para facilitar o seu dia, facilitar o seu café da manhã. Ai, mas eu não gosto de tomar. Tudo é disciplina e é o começo. Alguma coisinha vai gostar, né? Alguma coisinha você vai gostar. Você vai gostar da fruta, que você vai pegar aquela que você tem preferência, você vai querer um suco ou que seja o seu cafezinho preto. Começando pelo cafezinho preto, você já vai descobrindo aquilo que você gosta e aquilo que você vai se organizar para fazer melhor. Muito bem. E a Tati foi até o centro de Rio Preto para saber se as pessoas tomam café de manhã ou não. O pãozinho é crocante, o cafezinho moído na hora e feito assim, no coador. Só de ver essas imagens dá para entender por que algumas pessoas trocam o café da manhã de casa e vêm tomar aqui. Todos os dias eu passo de manhã. Você não toma café em casa e deixa para tomar aqui? Eu deixo para tomar aqui. É o melhor café da cidade. Em casa a gente nem toma café, para falar bem a verdade. A gente só toma aqui. Porque aqui a gente acaba encontrando os amigos antes de ir para o escritório, conversa, dar uma espairecida e depois já vai para o trabalho. Nós estamos nesse ponto já há mais de 15 anos e se tornam amigos, clientes, parceiros. Vocês já fizeram até um grupinho no WhatsApp? Sim, e o grupo bomba. E hoje vai ter isso e amanhã vai ter aquilo. E aí a animação já começa. Quando falta um no café da manhã já fica estranho. Sim, já sabemos o que aconteceu, se teve algum problema ou se a pessoa teve compromisso ou já passou no grupo que não vem. Nem sempre as pessoas tomam só o cafezinho. O cardápio por ali é sempre variado. Varia, tem dia que é café, pão, pão de queijo, tem dia que eu peço vitamina. E acredite se quiser, o local chama tanta atenção que até o vilão da ficção científica passa por lá todos os dias. E sim, para essa galera, o café da manhã, além de ser a refeição mais importante do dia, serviu também para formar grandes amigos. Já aconteceu de pessoas sentarem aqui nos bancos e falarem que entrou porque viu o ânimo, todo mundo alegre, tão cedo e tal, com toda essa bagunça que a gente está vivendo no país. E aqui a gente consegue transmitir essa alegria. Então o pessoal vem. E como eu não sou bobo e eu quero aproveitar toda essa animação daqui, vou aproveitar e tomar um cafezinho também, né? Tchim, tchim. Tchim, tchim, Tati. É isso aí. O cafezinho preto sempre cai bem, né, doutora? Gostosinho. Agora o pessoal vai lá e toma um cafezinho rapidinho, bateu a fominha, parou, tomou, tá valendo também, né? Agora, o que a gente precisaria evitar no café da manhã? Porque muitas vezes a gente para, assim como eles fazem ali, todos os dias e não se dá conta e cria um hábito negativo, né? Sei lá, comer um pão todos os dias, comer margarina todos os dias e não a manteiga, que talvez seja mais saudável. O que a gente deveria evitar e o que a gente deveria incluir, doutora, no café da manhã? Nós deveríamos evitar o açúcar, que por exemplo, tem sempre a chamada café da manhã, o cafezinho preto, colocar no café o adoçante ou até mesmo o puro, que algumas pessoas começam a ter o hábito e é muito saudável, e evitar a farinha branca, que é o pãozinho francês. Agora, incluir um pão integral, um cereal integral, o cereal sem açúcar, tudo isso é muito saudável. Já ajuda. Já ajuda e faz a troca. Uma outra dica que eu vi ali, acabei vendo, é o tal do pastel. Ah, é! Meu Deus, o pastel! Logo cedo. No café, logo cedo, a gordura. Então, aí não, né? Evitar, porque como você falou, o corpo está esperando aquele alimento. Isso. Aí, de repente, a gente vai e joga uma carga grande de gordura, não é bacana. Não, aí não é saudável. E até mesmo porque o café da manhã, como eu disse, é a primeira refeição e ela é tão importante, ela vai te ajudar a não ficar beliscando ao longo do dia. Por isso que interfere, como eu falei no começo, nos quilinhos a mais. Isso, isso mesmo. É aí que as pessoas procuram, ah, eu quero emagrecer ou eu quero manter. É assim que você começa, com a sua disciplina e um excelente café da manhã saudável. E aquela pessoa que fala, ah, mas Miriam, eu estou comendo pãozinho francês. Mas assim pode, porque eu tiro o miolo. Tem muita gente que fala isso. Isso é desculpa ou isso é verdade, doutora? Pode comer o pão francês sem o miolo? Não, isso é desculpa. É desculpa? Ah, meu Deus, porque eu dava essa desculpa pra mim? É a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. Isso é desculpa, sim. E o pão francês integral, melhora um pouco? Ele melhora. Estou tentando, gente, eu estou tentando. Vocês estão vendo que eu estou tentando te ajudar. Ele melhora um pouco porque a farinha usada é a farinha integral. E ela tem uma menor carga glicêmica e também uma maior quantidade de fibras. Então, tem uma maior saciedade e melhora, sim, pela baixa carga glicêmica. Então, usar sempre o pão integral. O pão integral que você disse seria o pão de forma. O pão de forma integral. O pão de forma integral. Não o pão francês integral. Não o pão francês integral, exatamente. Então, o legal seria uma frutinha, um suco, um café, um pão integral com queijo branco. Seria um café mais ou menos balanceado. O ideal pra todo mundo. Com certeza. Pra todo mundo começar o dia. Muito bem. Agora, de vez em quando, a gente pode tomar um cafezaço. Aquele domingão gostoso, junto com a família. Quem é que não quer? A nossa equipe foi conhecer, gente, um delicioso café da manhã de fazenda. Aquele café da manhã, sabe? Vamos conferir. É de dar água na boca. Bom dia. Servido tomar um cafezinho? Resgatar a tradição do café da manhã rural. É esse o objetivo das empresárias Adriana e Adalgisa, que decidiram transformar a casa, que era da avó, na zona rural de Ipiguá, num ponto de encontro, para quem deseja resgatar este tradicional café da manhã. No início, foi uma ideia que nós tivemos, eu e Adalgisa, e era essa ideia de aconchego, de família, trazer as pessoas pra tomar um café, que desde quando a gente era pequena, a vovó falava que a melhor refeição do dia era o café da manhã. Então, precisava ser bem alimentado, toda aquela história. Mas aí a gente teve uma surpresa, assim, de começar um café com a família, além de estar ajudando. E como foram 25 pessoas no início, depois 36, depois 56 e foi aumentando. E as pessoas, a surpresa maior pra gente era as pessoas chegarem e falarem pra nós que era prazeroso estar aqui, né? Que obrigado por proporcionar um lugar desse pra vir tomar café. E por aqui o café é reforçado, tudo feito com produtos do próprio sítio. Muita gente vem de longe para saborear essas delícias com gostinho de nostalgia. Meu avô, ele tinha sítio, fazenda em Cardoso, né? Então eu lembro, os cavalos aqui, agora passei, o menino ali andando a cavalo, né? E o bolo, os queijos. Então pra mim aqui, ó, tá em família. Como este casal de Votupuranga, que tem a vida corrida e falta tempo para o ritual saboroso do café da manhã durante a semana. Hoje em dia tá difícil tomar o café da manhã, né? Hoje em dia a globalização te pede muito mais tempo no serviço, enfim. A correria tá muito maior do que eu ter um tempo pra si. É, essa é uma sensação inexplicável, né? É uma sensação de, você volta, você tem aquela nostalgia, né? De ter o café da manhã com sua avó, com seus pais, né? Com essas pessoas mais próximas. Que é uma sensação muito gostosa e é um tempo gratificante. Nada se compara. O carinho e as características de casa de vó são encontrados nos detalhes da decoração. Na loja de artesanato, no passeio a cavalo, é a cerimônia do café da manhã reunindo famílias, promovendo encontros e alimentando a alma. É encantada com o lugar porque é um lugar que remete à nossa infância, é um lugar que traz conforto pra gente, né? Um bom papo. E acabei trazendo, assim, um monte de gente pra vir junto comigo pra ver esse lugar. A família veio uma vez, com certeza vão repetir várias vezes, porque é muito gostoso. Isso é muito bom, a gente fica conhecendo várias pessoas, pessoas novas. E aqui, você tá reunindo uma grande família, né? São vários tipos de pessoas, com vários tipos de compromisso, vários tipos de carreiras profissionais, mas que aos domingos se encontram aqui e acaba que todos se socializam e fazem amizade e sempre tem aquele gostinho de quero mais. Eu acho super importante, principalmente nesse mundo moderno que nós estamos, muita tecnologia, muitas coisas, muitas mudanças ao mesmo tempo. E você resgatar aquilo de antigamente, aquilo que nunca teria que ter se perdido. E é bom, eu adoro vir aqui. Nós somos sempre os últimos a sair daqui. É muito gostoso mesmo, ó. E aí, coisa boa, deu aqui água na boca. Agora, quem não pode, doutora, ou pode de vez em quando, lógico, desfrutar de lugares maravilhosos como esse que a gente viu. Mas como trazer a fazenda pro dia a dia, um pouquinho, todos os dias pra dentro da nossa casa? Tem algum jeito? O jeito é você... Usar alimentos orgânicos? Isso, alimentos orgânicos. Preparar, talvez. Preparar um leite desnatado, que você tenha uma menor quantidade de gordura, evitar a fritura, tudo aquilo que você possa ter de mais natural. E que hoje, eu acredito muito, nós estamos resgatando aquilo que os nossos avós tinham, né? E isso tem sido uma busca das pessoas hoje por uma vida mais saudável. Exato. E além de toda essa parte nutricional que a gente tá falando, é o nosso despertar, né, doutora? Tem uma energia gostosa ali naquele momento, né? Então, se você coloca uma mesa bonita no café da manhã, uma mesa com carinho, até você falou de fazer um dia antes, né? Se você não tem pique. Eu não tenho pique de manhã, mas posso começar a tentar fazer à noite isso pra acordar e ter essa energia gostosa pra dar um pontapé inicial pro dia a dia, né? Exatamente. É isso que eu falo. Então, você iniciando bem o seu dia, você atrai, né, um bom dia pra você, uma energia boa. Vamos iniciar com o seu belo café da manhã, saudável, pra você conseguir lidar melhor com os seus percalços do dia. Vamos começar bem o nosso bom dia com o nosso café da manhã. Isso aí, muito bem. Já volto aqui, doutora, com licença um pouquinho. Agora, gente, vamos dar uma voltinha, sabe onde? No shopping. Quem é que não gosta, né, de passear pelo shopping, dar uma olhadinha nas novidades. Shopping Iguatemi tá chegando no SBT em você. E vamos conferir as novidades? Principalmente porque o Dia das Mães tá chegando, gente. Hoje nós vamos na joalheria dinamarquesa Pandora. Veja. Exclusiva no Iguatemi Rio Preto, a joalheria Pandora já apresenta sua nova coleção para o Dia das Mães. Declaração de amor. São novos charms, braceletes, anéis e colares lindos para surpreender na hora de presentear a quem se ama com joias feitas à mão. Lindas, lindas, lindas. Fica no piso superior do shopping. Vale a pena você dar uma passadinha lá. Acesse e fique por dentro de tudo. Iguatemi Rio Preto ponto com ponto BR. Aproveite. E bom, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. E daqui a pouco você vai saber o porquê o café da manhã é tão importante para nós mulheres. É fundamental, gente. Já voltamos. Voltamos. E aí, você tomou café da manhã direitinho? Se não tomou, a partir da manhã tem que tomar direitinho. Vai lembrar dos nossos conselhos, combinado? E ó, antes da gente continuar, quero falar do SPCAP pra você que ainda não comprou. Corre lá e compra, porque olha, tá demais, gente. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, um Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, o novo HB20. E no quarto e grande prêmio, um Civic geração 10 Sport. E mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece ao vivasso aqui na nossa casa, no SBT Interior, no próximo domingo, dia 7 agora, hein? Às 9 da manhã. Pra concorrer, é só você comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, presta atenção, você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e toda essa região. São quatro grandes prêmios, mais os giros da sorte. Compre já o seu certificado, 10 reais só. Você vai fazer o bem, concorrer aos prêmios que eu te falei. E eu tô torcendo por você, é claro. Depois você me conta, eu não conto pra ninguém se você ganhar, tá bom? Combinadíssimo. Bom, estamos falando aqui do café da manhã hoje. E ó, é bom demais. Eu quero que você tome mesmo. E pra nós mulheres, gente, é fundamental. Eu não sabia disso, viu, doutora? Mas nós vamos conversar com quem entende do assunto. Gente, um café da manhã é muito importante. Ele afeta diretamente na nossa fertilidade. Um especialista explicou direitinho pra gente. Veja só. Uma alimentação muito importante pra gente é do café da manhã. O metabolismo matutino é o mais importante pra gente. Então, essa alimentação a gente tem que pensar com cuidado. A alimentação tem que ser saudável. É uma dieta mais hipercalórica, que tá começando o dia. Rica em grãos integrais, frutas sem agrotóxicos, de preferência com a casca, que tem as vitaminas, né? Proteínas boas, que é a proteína do ovo, por exemplo, né? As proteínas têm que vir do iogurte, são proteínas saudáveis, né? Alimentos bastante saudáveis nessa alimentação. E isso é principalmente importante num distúrbio, numa disfunção hormonal que nós temos, que é na síndrome dos ovários micropolicísticos, onde existe uma alteração do metabolismo da insulina. Então, todo alimento que leva a uma liberação exagerada de insulina, essa insulina em excesso, ela tem uma ação no ovário, que a gente descobriu, na proteína citocromo P450, que é responsável por aumentar ou não a liberação de hormônio masculino. E é justamente o hormônio que tá em excesso nas mulheres com essa disfunção ovariana, que é o ovário policístico. Então, o estudo de Tel Aviv, da Universidade de Jerusalém, ele fala relacionado à síndrome dos ovários micropolicísticos, que é uma causa importante de infertilidade pra gente, né? Quais são os alimentos que não causam um distúrbio tão grande do metabolismo da insulina? Não causa uma hiperinsulinemia importante que afeta o funcionamento dos ovários. Essa dieta ajudaria o funcionamento do ovário das mulheres com a síndrome do ovário micropolicístico. Mas isso pode ser transposto também pras mulheres de uma maneira geral que querem ter filhos, que é alimentação adequada, sem agrotóxicos, sem hormônios, dando uma atenção especial ao café da manhã, que a gente nunca dá, isso não é um hábito do brasileiro, né? Que é uma alimentação muito importante, dessa maneira, rica em fibras, rica em proteínas integrais, né? Em óleos de alta qualidade, proteínas importantes como a do ovo, as frutas com as vitaminas que a gente precisa com a casca, dando atenção agrotóxico e tem afetado muito a qualidade dos gametas. Tudo isso vai melhorar na qualidade do ovário e espermatozoide e facilitar elas engravidarem, já que cada vez mais as mulheres estão optando por ter filho mais tarde. Então, tudo que a gente puder fazer para impactar o menos possível na qualidade dos ovos, a gente tem que fazer, já que realmente a média de idade de mulheres que estão tentando engravidar está tudo acima de 35 anos, né? De 10 anos para cá. Antes as mulheres tentavam ter filho mais cedo, hoje está cada vez mais tarde. Muito bem, muito obrigada, viu, doutora Eudilberto? Muito obrigada mesmo. Bom, não sabia disso, doutora. Então, quer dizer que para nós mulheres é mais fundamental ainda um bom café da manhã. Com certeza. Para poder ajudar no nosso metabolismo, melhorar o nosso equilíbrio hormonal, para estar sempre mantendo bem a nossa insulina e não provocar os desequilíbrios que podemos ter, inclusive com a falta do café da manhã. Porque você não tendo o café da manhã, você não tem energia, você não tem comida, você não tem glicose. Aí já vai gerando cansaço, já vai alterando o processo hormonal, já vai ganhando peso. É tudo que o doutor Eudilberto realmente falou. Olha só. E agora me diz uma coisa, tem muita gente que não toma o café da manhã e aí exagera no almoço. Tem a ver isso? A falta do café da manhã, ele desregula todas as outras refeições do dia? Desregula. Desregula porque, como eu falei anteriormente, é a principal refeição até para nós termos energia. Imagine se você não toma o café da manhã, a sua fome vai aumentando e você vai desequilibrando o seu organismo. A hora que você senta, se é que você vai sentar para almoçar, imagina o tanto que você não vai comer. E além do que, um pouco antes você começa a beliscar. Se você vai beliscar, você vai comer coisas que não são corretas, digamos assim. E aí vai comer uma quantidade maior de gordura, vai entrar uma quantidade maior de açúcar, o que vai prejudicar. Vai aumentar peso, pode levar a uma hipertensão pelo excesso de peso. E aí todos os desequilíbrios... Isso, aí são todos os desequilíbrios que vai acontecendo, principalmente com a mulher. E doutora, mais uma pergunta, em questão de horário, né, do café da manhã. A gente, muitas pessoas não conseguem regrar, como você disse no início, né, ter uma disciplina de horário direitinho que seria ótimo, né. Isso também interfere bastante? Uma pessoa que costuma tomar muito cedo o café da manhã, acaba almoçando mais cedo, você acha que deveria determinar um horário para esse café da manhã? Ou tomando ele durante a manhã, mesmo que seja mais tarde, mais próximo do almoço, 11 horas da manhã, por exemplo, é válido, desde que você tome esse café da manhã? Eu acho válido, desde que tenha essa primeira refeição, como o café da manhã. É lógico que dependendo da rotina da pessoa, ela vai tomar esse café da manhã às 5h30 da manhã, às 6h. Mas uma outra pessoa pode tomar às 9h ou às 10h. E também, ela tomando às 9h e almoçando ao meio-dia, ela não vai comer tanto no almoço, que já vai também ajudar. Então, o que importa para a gente fazer um resumo de tudo isso é não pular essa grande refeição. Nem se for começar com o cafezinho preto, mas que ela deve ingerir alguma coisa, para você fazer uma consideração geral aí, como que ela deve iniciar esse processo de se acostumando com essa refeição. Porque tem gente que nem toma o café da manhã, né? Fala, não, não gosto, não tenho hábito, não quero comer, para começar e depois ter esse hábito saudável. Exatamente. Deve iniciar com o café da manhã e começar a ter a sua disciplina. Ah, mas eu não gosto. Tudo é uma questão de hábito e um hábito saudável. Perfeito. Então, doutora, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer conhecê-la, viu? Muito obrigada pelo convite. Valeu. E, ó, você de casa, bora lá, né, gente? Vamos começar. Você viu que é fácil. Alguma coisa você deve gostar, né? Um queijinho, um pãozinho integral, como ela falou, uma fruta, ou um chá, um café. Tem que começar de alguma maneira. Depois você me conta, combinado? Ó, um grande beijo para você. Fique com Deus. Um excelente final de semana. Segunda-feira eu estou aqui esperando por você. Agora, você já sabe, um pouquinho mais tarde, né? Ao meio de 15. Nossa programação ao vivo começa agora às 11 horas da manhã, com o Bem na Hora, com Carlos Hernandes. Depois você continua ao vivo com o Marcelo Casagrande, com o nosso jornal Primeira Edição. E depois, continua comigo ao meio de 15. Tá legal? Então, espero por você na segunda-feira. Aproveite seu fim de semana. Ó, beijo da mira para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.